Somos meu irmão, universitário, é você quem faz esse país comunitário Somos meu irmão, universitário, é você quem faz esse país comunitário Essa corrente, essa corrente pra frente que se faz tão diferente e que faz erguer a mão Exibindo um gesto de vitória desde o início da história, sua civilização A sua cultura, seu progresso, disse do Brasil em versos, um boia de transição Como esse povo é feliz, será a capital do mundo, todo mundo diz Como esse povo é feliz, será a capital do mundo, todo mundo diz Oh terra, terra onde não há mais racismo, deixou a policialismo Grande vulto por essa causa brusca e o petróleo a zorrar Petrobras, o povo a se comunicar, elebrais Bela é a trans amazônica, estrada a mata dentro a cortar Vamos limpar, vamos alvobrar, vamos caramão em busca do mesmo ideal Parabéns ao povo brasileiro, que com luta e dedicação Comperando com sua cultura, faz o progresso da nação Vamos meu irmão, universitário, é você quem faz esse país comunitário Vamos meu irmão, universitário, é você quem faz esse país comunitário Essa corrente, essa corrente pra frente que se faz tão diferente e que faz erguer a mão Recebendo um gesto de vitória, desde o início da história, sua civilização A sua cultura, seu progresso, disse do Brasil em versos, um poeta em transição Como esse povo é feliz, será a capital do mundo, todo mundo diz Oh terra, terra onde não há mais fascismo, desde o abolicionismo Grande fogo por essa causa a lutar, e o petróleo a zorrar Petrobras, o povo a se comunicar, elebrais Bela é a dança amazônica, estrada amada dentro a cortar Vamos meu irmão, vamos albobrar, vamos dar a mão em busca do mesmo ideal Vamos meu irmão, vamos albobrar, vamos dar a mão em busca do mesmo ideal Parabéns ao povo brasileiro, que com luta e dedicação Comerando com sua cultura, faz o progresso da nação Vamos meu irmão, universitário, é você quem faz esse país comunitário Vamos meu irmão, universitário, é você quem faz esse país comunitário Vamos meu irmão